Estamos no postinho do Centro de Saúde para poder falar contigo, moradores de querência e região, para falar o que é tártaro. Então, quem vai tirar essas dúvidas hoje é a dentista Marcele Palmeiras, ela que é cirurgiã dentista. Doutora Marcele, o que é tártaro? O tártaro, também chamado como cálculo dental, nada mais é do que a placa que endurece na superfície dos nossos dentes. O que é a placa, para quem não sabe? Placa é uma superfície grudenta e incolor de bactérias que vai formar na superfície dos dentes. Ou seja, a placa, quando o paciente tá com a placa, ela é facilmente removida, através da escovação, a higienização correta. Então, se o paciente tá com a placa, ele mesmo consegue eliminar dos dentes, através da escovação e da higienização. A não escovação correta e não a higienização vai formar o tártaro. Então, o tártaro, ele é a placa endurecida, que vai formar na superfície dos dentes. Entendeu? Então, assim, o tártaro nada mais é do que a placa que vai endurecer nos dentes. Quando ele é formado, somente o dentista pode removê-lo. Entendeu? Então, o paciente não tem como o paciente remover, somente o dentista. Então, assim, ele é... Geralmente, ele é na cor esbranquiçada, amarelada ou escura. Depende de cada caso. Entendeu? Então, assim, ele é poroso, forma bastante mancha nos dentes. Então, assim, ele é bem difícil de remover. Como eu falei, só o dentista consegue removê-lo. Provoca mau hálitos, amolece os dentes, doutora? Sim. Uma das causas dele é a inflamação na gengiva. Então, ele vai causar inflamação, irritação na gengiva, formando um ambiente propício na nossa boca de halitose, que é o mau hálito, né? De várias doenças, como o mau hálito, cárie, gengivite, periodontite e até mesmo a perda dentária. Se não tratado, ele pode causar, levar o paciente à perda do dente. Sim. Junto com o tártaro, vem as bactérias, que pode causar algo a mais até para o estombo, né, doutora? Sim. O não tratamento do tártaro, ele vai formar várias bactérias na nossa boca e, se não tratado, ele pode ir na corrente sanguínea e pode ocorrer inflamações em outras partes do corpo. Pode ser qualquer parte do corpo, tá? Então, a limpeza pode ser feita aqui no postinho de saúde mesmo, né, doutora? A pessoa pode estar procurando vocês, são especialistas e profissionais nessa área, não é mesmo? Sim. A gente tem o aparelho aqui, que a gente faz a limpeza profunda do tártaro e vários tipos de limpeza também, pode estar procurando, sim. De quanto em quanto tempo, doutora, pode estar se prevenindo desses tártaros e vindo até o dentista também? Sim. A gente, a prevenção, primeiro, começa com a higiene correta, né? A escovação deve ser feita sempre após as refeições, né? Tem que estar usando o fio dental. O enxaguante bucal também é muito importante, só que daí o paciente tem que usar o sem álcool, né? A alimentação também é muito importante porque quanto mais açúcar o paciente comer, mais chance ele tem de ter o tártaro. A escova, ela deve ser com cerdas macias e arredondadas. Ela deve ser trocada a cada três meses e o paciente tem que estar procurando o dentista de seis, seis meses. Não pode esquecer, porque daí o dentista já identifica, às vezes o paciente não consegue identificar que está com problema, né? E o vindo no dentista, o dentista consegue identificar e já eliminar esse tártaro. E outras doenças também na boca, né? Como o cárie, como eu falei. É comum em crianças, doutora? A falta, como eu falei, a falta de escovação e higienização correta pode dar em crianças também. E esse enxaguante bucal, por que não conter álcool? O álcool, ele é uma substância muito abrasiva. Então, às vezes, a boca do paciente já está inflamada, né? E aí o paciente, às vezes, vai fazer bochecho com enxaguante com álcool, ele não vai conseguir fazer muito tempo. E acaba que vai irritar mais a mucosa, a boca dele, né? Então, passando para o pessoal, a única coisa fácil de fazer é escovando os dentes para evitar esse tipo de doença, né? Sim, é uma coisa bem fácil, bem que todo mundo tem acesso, que a gente sempre fala, né? E a melhor coisa que tem é a prevenção, que é a escovação correta. Espero que todos vocês venham, que a gente está aqui à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Todos os postos de saúde têm os dentistas responsáveis por cada um. E a gente convida todo mundo para estar indo. Então, está aí as palavras da doutora Marcele Palmeira sobre o tártaro. Cuide-se, que a saúde vem da boca.